Música Você está na Rádio Jornal de São Miguel do Iguaçu No AM em mil e quatrocentos Na internet em Rádio Jornal São Miguel ponto com ponto BR E no celular pelo aplicativo disponível para Android e IOS Sintonize, clique ou dê um toque na tela Rádio Jornal, a rádio que faz amigo Treze horas Celso Maggi está apresentando o programa do amigo homem do campo Das comadres donas de casa, campo e lavoura Quinze horas mais dezoito minutos Tempo bom em São Miguel do Iguaçu De acordo com a central de monitoramento da Climatempo Ali na linha Cacique Vinte e cinco graus em São Miguel Pressão atmosférica mil e dezessete milibares Ventos de trinta graus com dezessete quilômetros por hora Foz de Iguaçu, tempo bom, vinte e seis graus Curitiba, tempo bom, vinte e um graus Terna da minha querida maninha Confirmando aqui a sua audiência Maninha, ó Beijo grande pra você, obrigado pelo carinho Tá aí ligadinha com a gente Como sempre, né? Mandando um abraço aqui pra nós João Guilherme, um abraço pro Jardim também Minha querida maninha lá do Sapezal É que não deu as caras por aqui ainda, hã? Mas deve tá por lá escutando a gente também Compadre Arnaldo, né? E todo o pessoal aí do Sapezal Meu amigo Altair lá pro Rondonópolis Meu amigo Alderico, primo Alderico Lá em Tramandaí, no Rio Grande do Sul Terra da Tainha gostosa, hã? O pessoal faz um festival da Tainha lá em Tramandaí Que eu vou te contar uma coisa, viu? Mesmo quem não gosta de Tainha Se for lá pela primeira vez Vai sair de lá apaixonado pelo peixinho, hã? Bom demais, hein? A nossa comunicação Tem os auspícios da Farma Brito Do amigo Flávio, do amigo Fernando Uma farmácia espetacular Farmácia com atendimento diferenciado, hein? Você liga, o pessoal vai na sua casa atender